Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou fazer uma pergunta muito simples Você amaria alguém como você? Ficou curioso pra saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E assim, pra deixar aqui embaixo, na inbox de informação, vários links Sendo que um deles aí é a Maca Peruana, um kit para engravidar naturalmente A pergunta parece simples, né? Você amaria alguém como você? Muitas pessoas já falam de cara, claro que sim, né? Porque eu me amo, eu sou uma pessoa agradável, uma companhia agradável Mas tem muitas pessoas que não se amam, que não tem um autocuidado, que não tem um amor próprio Uma autoestima elevada E fica bem difícil a gente falar de amor ao próximo quando a gente não ama nem a nós mesmos Então o objeto primário de amor na sua vida tem que ser você Você tem que cuidar das suas emoções, você tem que se amar profundamente Só assim você estará pronta ou pronto para amar o outro Porque se você não se ama, como que você vai esperar que alguém te ame? Ou como ainda você vai amar o próximo? Não tem como, porque você não tem nenhum referencial de amor A gente tem que se amar primeiro, porque a gente não aceita qualquer coisa quando a gente se ama Quando a gente tem um zelo por nós mesmas, por nós mesmos É diferente, você coloca limitações, você não aceita desaforos Você se respeita e quando você se ama, se respeita, cuida de você Automaticamente isso contagia o outro O outro começa a te olhar de uma forma diferenciada também Porque fala, opa, essa pessoa tem uma autoestima elevada Ela é uma pessoa que se cuida, então não é uma pessoa que vai aceitar qualquer coisa Isso é muito importante, você tem que procurar fazer coisas que vão te dar prazer Cuidar de você, cuidar da sua aparência Não tô falando que você tem que ser super vaidosa Mas fazer coisas que te façam feliz, te façam bem O que que te faz feliz? Pra certas mulheres refazer uma unha? Então faça essa unha Pra outras refazer uma hidratação Então faça uma hidratação no seu cabelo, enfim O maior cuidado na real, ele vem de dentro, sabe? E aí ele transborda para o exterior E as pessoas percebem, poxa, essa pessoa é uma pessoa autoastral É legal ficar perto dela Porque nós temos que ser esse tipo de pessoa Que quando chega num ambiente, impacta positivamente o ambiente Sabe? Seja com uma palavra, sua própria presença ali tem que fazer diferença Seja uma pessoa que faça a diferença Seja a diferença no mundo Não fique se comparando com o outro Isso só vai trazer frustração Não fique se colocando numa posição inferior Isso só vai trazer coisas ruins pra você também Você não é inferior e nem superior a ninguém Nós estamos todos aí em pé de igualdade Então evita a comparação também Evita ficar muito nas redes sociais Vendo só uma vida irreal Uma vida muitas vezes surreal, sabe? Edifique a sua vida com coisas que vão te fazer bem O que vai te fazer bem no seu dia a dia? É ler um livro? É ouvir uma mensagem edificante? Uma mensagem que vai fazer você crescer? Que vai te ensinar? Procure seguir pessoas na internet, no Instagram Que te dê essa força, sabe? Que te dê um ânimo Que você se sinta melhor Nosso papel aqui no mundo é ser feliz Fazer o nosso próximo feliz Impactar as pessoas de uma forma muito positiva Ao máximo que a gente puder E isso depende de nós Não tem como a gente entrar em um relacionamento Sem a gente estar com isso bem claro Isso tem que estar muito transparente pra você Você tem que ser uma pessoa que saiba também viver bem com você mesma Você não precisa de ninguém pra ser feliz Você se basta O outro tem que vir não pra complementar você Porque você não tá pela metade Você não é uma laranja pela metade Você é uma laranja inteira O outro tem que vir inteiro pra transbordar na sua vida Entende? Esse tipo de pensamento faz com que você atraia as pessoas certas Porque se você tá num nível assim Se sentir inferior e mal Ai, ninguém gosta de mim Eu não sou boa o suficiente Fulano é melhor que eu Sabe? Quando você não gosta de você Você acaba atraindo gente Só bagaceira Só embuste Só boy lady Só tranqueira Como diz minha mãe Só tranqueira Porque são pessoas que vão se aproveitar da sua vulnerabilidade Da sua fragilidade Entendeu? Agora quando você é uma mulher forte Uma mulher poderosa Dona de si Dona de sua própria história Meu amor Não tem pra ninguém Porque quem chegar Ou vai somar Ou vai ter que sumir da sua existência É isso que você tem que pensar Crystal clear Tá bem claro o que eu falei Ame-se Cuide de você Faça coisas que você vai se sentir Uou Maravilhosa Porque no final o resultado é positivo E não tô falando que você vai encontrar boy não Tô falando que você vai encontrar o grande amor da sua vida E sabe quem é o grande amor da sua vida? Meu amor É você Você é o grande amor da sua vida Às vezes demora pra gente entender isso Que nós somos os grandes amores da nossa vida Porque a vida inteira A gente sempre foi meio que ensinado Através de filmes A ficar esperando o príncipe A ficar dependendo sempre do outro Mas quando você adquire a autonomia da sua vida Sabe? Quando você se vê como um ser independente Capaz de criar coisas De trazer à existência Coisas que não existem Isso é poderosíssimo, gente Isso é muito bom Você sabe que você é feliz sozinha E o dia que chegar uma pessoa Essa pessoa vem pra somar Pra transbordar Pra enriquecer O que já tá rico O seu jardim já tem que estar florido Você tem que estar se sentindo maravilhosa Porque você é maravilhosa Nós todos somos maravilhosos E é preciso ter isso Gente, não é questão às vezes de ser arrogante De se achar Mas se você não tiver esse amor próprio Esse zelo por si Mesmo Mesma Quem é que vai ter? O outro? Você acha que o outro que vai ter com você? Se você não se cuida Se você tá sempre se denegrindo Sempre falando mal de você mesma Só vê seus defeitos Você é um mulherão Realiza, é mãe Busca criança na escola Trabalha Ganha um sustento Limpa a casa Faz comida gostosa Se vira nos 30 E fica falando mal de você mesma E quer que o outro reconheça O valor que nem você se dá a si mesma Então Vamos parar com esta coisa Para não dizer outra palavra Vamos parar com isso Para com isso Mudando o mindset Mudando a sua forma de pensar Eu me amo Eu sou importante Eu não vou me comparar com ninguém Porque cada trajetória é única E a gente tem que respeitar a singularidade de cada mulher Às vezes a gente vê as mulheres no Instagram Super perfeitas Mulheres que muitas vezes tem bebê Depois de um mês estão com a barriga chapada Hello A realidade é diferente Deixa a realidade dela para lá Fica com a sua E dentro da sua realidade Faça com que ela seja o melhor possível Ah, eu não tenho babá Beleza O que você pode fazer para ter um tempinho de vez em quando Será que pode deixar o bebê com a sogra Eu não sei, gente Né Dentro da nossa realidade Com os nossos recursos limitados Vamos trabalhar da melhor forma possível Porque eu acho que Isso é saudável Do que ficar se comparando a realidades surreais por aí A mulheres que tem muita grana E a gente sabe que Dinheiro é um limitador, né A falta dele também Mas a gente pode fazer Dentro da nossa realidade Coisas incríveis também Vejo pessoas que conquistaram Sabe Lugares inimagináveis Atletas que não tinham dinheiro nem para comprar tênis Mas corriam descalço E conseguiram chegar lá Então vamos pensar nisso Vamos pensar Coisas boas Porque a gente atrai coisas boas Para as nossas vidas É isso que a gente está precisando Então se ame Então eu quero que você responda De uma forma diferente A pergunta que eu fiz no começo Você amaria uma pessoa igual a você? Quero que a resposta seja sim Você precisa se amar e muito É o princípio de tudo E você de casa? O que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários O que eu quero saber Se você gostou? Não se esqueça De deixar um gostei Aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele Botão que você me fala por aqui E inscrever-se A menos um clique Você já está inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu quero ver você comigo Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau